Música A segunda matéria da série Caminhos de Verão nos trouxe até a Farroupilha. São 11h45 da manhã, nós saímos de lajado por volta das 10h30, uma hora e 15 minutos de viagem, 77 quilômetros, até chegarmos aqui no Salto Ventoso. Agora chegou o momento de entrarmos e percebermos o que esse espaço reservou para a gente. O parque fica em uma área de nata nativa, que antes da colonização por imigrantes europeus, era habitada pelo povo indígena Caingang. Hoje, ele é um dos principais atrativos turísticos de Farroupilha. Proporciona momentos de contato com a natureza e experiências em ecoturismo. Aqui encontramos natureza em aventura e um dos mais belos cenários da região da uva e do vinho. O local abriga ruínas da residência Aguiar, uma casa imponente construída nos anos de 1950. Mas o principal atrativo fica por conta dessa exuberante cascata, com uma queda de 56 metros de altura. Caindo sobre uma caverna em forma de ferradura, de 200 metros de comprimento por 25 metros de altura. Ela pode ser contemplada bem de perto pelo visitante. A diferença dessa cascata em relação às demais é que aqui, além de poder apreciar, também é possível passar por trás da queda da água. Alguns pingos são inevitáveis, mas tudo é recompensado pela bela paisagem que a natureza nos apresenta. O parque ainda oferece um maravilhoso dia de descanso, com passeios incríveis, ruínas de uma mansão, trilhas mirantes com lindas vistas, uma pinguela que atravessa o rio e uma rica flora nativa. Além disso, também conta com serviços especializados, como o rapel, um restaurante, com um saboroso prato caseiro e o aluguel de churrasqueira. Aliás, é um dos locais mais procurados pelos praticantes da escalada em rocha. Nas paredes próximas à cachoeira, existem aproximadamente 30 vias de escalada de todos os graus de dificuldade. Quem é conhecedor do mundo dos cinemas, vai lembrar que este cenário foi usado para as gravações do filme O Quadrilho, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas um dia por aqui representa mais que um simples momento de descobrir coisas novas. É também a oportunidade de refletir sobre as belezas que a natureza construiu para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.